Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a nós, pelas quais estamos alegres. Grandes coisas Deus tem feito em nossa vida. Deus tem feito em nossa casa, em nossa família. Deus tem nos preservado em meio a tribulações. Ele não tem nos tirado das tribulações, Ele tem nos dado vitória em meio às tribulações. Por isso, abra tua boca para glorificar a Deus, para exaltar, para agradecer pelo que Deus tem feito na sua vida. Deus tem dado a você saúde. Talvez tu tenhas passado por momentos difíceis, nessa crise mundial, crise moral, crise de valores, crise econômica, crise de todas as formas, crise espiritual. Mas agradeça por si, você está aí nesta manhã. É porque Deus tem sido fiel pela sua palavra, a palavra dEle, ao nome dEle, que essa fidelidade tem alcançado em você. Expresse nesta manhã esta gratidão. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me guardado. Então, que a sua boca, que a nossa boca se encha de riso, porque Deus está no controle da nossa vida. Em meio a todo o caos que o mundo está, que a religião está, que a fé está, Deus está presente na nossa vida. Por isso, estamos alegres. Que possam dizer, quando eu e você passar, grandes coisas o Senhor tem feito a este ou a esta, por isso, queridos, vamos estar alegres este dia. Bom dia.